Olá no canal, eu sou o Tom Hitz Galera, então vem aqui com mais um vídeo Galera, hoje a gente vai fazer um react Logo no canal Da Mayara Bell É, ela mesmo Galera, é até Algo um pouco engraçado Que Eu não conversava muito com a Mayara Bell E essa última semana aí Andei conversando com ela E ela foi muito simpática Na conversa E saiu um novo som Dela, eu acompanho ela, tá Se eu sou inscrito no canal dela Ó, faz tempo Já deixei meu like aqui, tá Então, é o demônio Do sangue Põ Põ Em É O demônio Do sangue É do mal Então Vou botar a ratelinha aqui pra vocês Tá E Vamos ver essa voz Maravilhosa Da Mayara Bell A gente já sabe que é maravilhosa E Canta demais Acho que É um react Mais pra Escutar a música dela nova Entendeu Vamos lá Quanto for mais forte a essência de um desejo Surgirão demônios que se alimentarão desse próprio desejo Escuta aqui e obedece sua senpai Eu sei o que tá pensando então mostra que é capaz Confia que tá tranquila invade a casa e pega o gato Não tem nada de estranho pra você é muito fácil Very easy Claro que manipulei Não tem uma testemunha que me viu agindo errado Eu só queria o miau Será que dá pra entender? A culpa não é minha se o humano é muito fraco Espera aí o nosso acordo você tinha prometido Eu trouxe o humano você devolvi o gato Essa é a consequência quando tenta confiar Achar que é ser justo só porque não tem contato Já me acostumei com a maldade desse mundo então eu sei Não se espera a bondade de alguém Ainda mais de quem eu enganei Mas não pense que vou mudar porque Apenas me ajudou por querer Eu não te pedi nada talvez Mas posso retribuir dessa vez Foi na lista que eu resolvo qualquer caso Não importa o demônio eu irei derrotar Muito simples seja meu subordinado Quer saber como ser forte? Eu não vou contar A melhor possessa desse mundo Todos só podem me aceitar Porque quando me verem chegando É melhor se ajoelhar Possessa do sangue Não espere que o demônio faça o bem Demônio do sangue Eu não vou satisfação pra ninguém Tem certeza que vai confiar Contando os seus segredos Porque vai me controlar Se eu matasse um aliado o que faria? Era só uma brincadeira Pensa que foi ironia Tinha sorte do fantasma sem tocável Qualquer dia eu como ela vai que entende o recado Fica vendo esse demônio na minha frente Eu mato ele muito fácil Teu problema culpa o dente Culpa o dente, né? Tô no TED, eu já bolei uma estratégia Devo ser a presidente Olha meu primeiro ato Massacrar todos os humanos Já que nenhum deles presta Vai ser o banho de sangue necessário Uma vida de mentiras Mas nosso laço foi muito real Eu tive uma família Que se dedicou a cuidar de mim Mas é meu final Se achou que eu morri, se enganou Eu estava viva dentro de você Mas eu tenho pouco tempo Será nosso contrato Encontra a nova power quando eu reviver É melhor possessa desse mundo Todos só podem me aceitar Porque quando me verem chegando É melhor se ajoelhar Possessa do sangue Não espere que um demônio faça o bem Demônio do sangue Eu não vejo satisfação pra ninguém Caralho Que som é esse? Tá maravilhoso Nossa A voz dela Tá cada vez melhor, hein? Muito bem mixada E de são muito boas Acho que ela poderia abusar desse Poe, poe Tipo, falar Duas ou três vezes Tipo Com várias vozes diferentes Tipo Um pouco mais grossa Um pouco mais fina Abusar um pouquinho mais, entendeu? Vamos dar uma olhada Na ficha técnica Ficha técnica Ó Voz, letra E também meio Poela Pela Marabel Beat pelo WL Tamb Também Art Também O Nã E edição Pelo Shots Isso Raio Um montão de Gente, hein? Equipe técnica Isso é muito da hora, galera Quando As pessoas botam Equipe técnica Ali Com o arroba, sabe? Pra gente Que Tipo Eu que Reajo Acho Muito maneira Quando Alguém bota Assim Ficha técnica Das pessoas Segue lá Entendeu? Porque assim Ó Eu Eu gosto De divulgar Todo mundo Tá? Quando eu pego Um react Pra fazer Eu gosto De divulgar Todo mundo Tipo Pego Todo mundo Que tá Lindo a lista Entendeu? Tem gente Que não Bota Entendeu? Mas Sabe? Poderia Botar Entendeu? Também Bem bonita Né? Olhar Dela Acho Que Também Falta Aquela Parte Zoeira Tipo Dos Peitos Lá Que Ela Falando Pou Pou Cara Lá Da Mota Serra Né? Acho Falta Essa Parte Também Que Né? Foi Bem Da hora O anime Galera Eu Também Tipo Eu Curti Muito Esse Anime Que Tem Um Bom Tem Que Já Assisti Entendeu? Se Você For De Maior E Poder Assiste Pode Assiste Lá Que É Muito Da Hora Muito Resenha Entendeu? E A Maior Abril Com Certeza Uma Das Melhores Da Senda Também Números Nada Só Por Cáso De Números Entendeu? Mas Pra Minha Ela Pode Ser A Segunda Ou A Terceira Melhor Entendeu? Pra Minha Entendeu? Eu Gosto Muito Dela Ela Conversa Com A Gente Entendeu? Isso Isso Eu Acho Muito Maneiro Entendeu? Quando a Pessoa Conversa Com A Gente Eu Acho Muito Legal Sabe? Tipo Eu Não Sou Tipo Eu Sou Famoso Ou Não Sou Famoso Sou Famoso Por Outras Coisas Que Números Entendeu? Mas Acho Muito Maneiro Quando A Pessoa Conversa Rir Da Outra Pessoa A Gente Teve Um Contato Bem Legal Essa Última Semana E Então O React Tá Feito React Muito Bom Né Doutor E A Música Muito Boa Tamo Junto Tamo Junto E Valeu Falou E É Nóis